gravando tá bom, vamos começar esse vídeo direito na real, né? Estreando tá o GoPro e eu tô gravando tudo torto. Tô gravando de ponta cabeça, eu acho, né? Tá. Para de gravar e grava de novo. Não, grava do mesmo jeito. Para de gravar e grava disso. Aí aí eu quero ver, tu vai ter que cortar o vídeo, voltar, virar, vai dar mó trabalho. Putz, putz, gente. Estou lascado. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Pai, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos fazer dancinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Gente, agora eu consigo gravar e me enxergar ali, ó. Ai, como eu tô bonita. Olha meu cabelo pintado branco, mechas. Ou, coque de... E eu vou pôr a academia assim e eu vou gravar anúncio assim hoje. Seguinte, família. Deixa eu desligar o fogo aqui. Café? Eu? Só um pouquinho que o café já sai. O café tá com a cabeça branca. Tá saindo, tô saindo, então. Falou o quê? Para, café, deixa eu ser besta. Família, se inscreve nesse canal se você não for inscrito. A gente vai receber as notificações e me segue nas redes sociais. Esquece que você tá passando logo aqui porque o meu editor vai colocar. Eu estou muito bom. Agora eu tenho um editor. Ai, é bom gravar de contrapa. Não adianto mais. Dá pra ver que eu tenho esse cabelo arrepiado. Sim, eu consigo me enxergar. Agora. Agora eu consigo me ver quando começa o vídeo. É, não precisa mais ir, vai ficar... Fica brava, pô, não me avisaram. Não fique pedindo pro editor, tá? Ô, vou... Eu não tô afim de... Não tô afim de trabalhar. Bota meme nos vídeos, editor. Não. Galera, antes de continuar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra vocês. Eu sei que você é forte o suficiente pra se tornar o melhor do mundo. Então, entre o dia 5 e 30 de dezembro acontece a World Trade Cup da Binomo. Que é um campeonato que você pode não apenas competir com traders do mundo inteiro mas também ganhar um bom dinheiro e prêmios legais. O prêmio total é de 300 mil dólares e o prêmio principal é uma BMW Série 3. Eu vou explicar pra vocês agora as regras da World Trade Cup. O prêmio, ele é garantido pela inscrição. Tem sorteios de prêmios em dinheiro sorteios de dispositivo Apple semanais para os participantes do torneio. O prêmio principal e o meu objetivo pessoal é a BMW Série 3. E você pode provar que você também merece. Para você participar dos sorteios semanais basta você se cadastrar no torneio e abrir um sorteio por semana. Eu adoro competir e ainda mais vencer e a Binomo está cheia desse espírito. Torneios emocionantes com bônus e recompensa Torneios emocionantes com bônus com recompensas por vitórias são constantemente realizadas na Binomo. Competir com outros traders Competir com outros traders e acompanhar o seu progresso na tabela de classificação. Sinta essa magnífica adrenalina da competição. Tudo isso no seu smartphone a qualquer momento. E agora vamos para o nosso plano de vitória. Para participar da World Trade Cup é só você vir aqui no canto esquerdo da tela clique em World Cup depois em Sprint. Como vocês podem ver eu já estou participando. E agora eu vou fazer o meu investimento. Vou escolher aqui o meu ativo e vou escolher esse aqui que está com uma boa taxa de retorno. Vou colocar aqui R$500 para essa negociação. O meu palpite é que o gráfico vai para baixo. Então eu vou clicar aqui para baixo e esperar o resultado. Bom galera, a negociação aqui deu certo. Era R$905 direto para a minha conta. E com isso eu já pontuei na World Trade Cup. E é por isso que eu me sinto livre para usar a Binomo. Continue com um bom trabalho e vença os participantes de outros países. E lute pelo prêmio principal. Ah, e não esquece de usar o meu cupom para ganhar um bônus no primeiro depósito. Você está comigo? Então clica no link abaixo do vídeo e registre-se na World Trade Cup. Ganhe e ganhe. E agora, bora para o vídeo. Ó, o que eu ia dizer? Ah, estamos inaugurando nossa GoPro hoje, gente. Porque assim, ela já foi inaugurada, não por mim. Foi muito usada. Ela foi para o Barra, ela foi para o Mário, ela foi para a Pareia, ela foi para tudo quanto é lado, mas não comigo. Então é a primeira vez que eu uso a minha GoPro. Eu estou feliz. Seguinte, eu quero mostrar para vocês nosso trabalho finalizado. Quase, né? Finalizado. Essa aqui já está pronta. Essa aqui está linda, né? Nossa. Olha que diferença que ficou. Pô, até a arvorezinha ficou uma sintonia mais sintoniazada aqui. Ficou muito bonito. Aí aqui, ó, amanhã a gente vai ter que dar mais uma mão. Nessa parte aqui, ó. Eu acho. Porque aí era mais grossa, né? É, porque a tinta que tinha que ter era tinta óleo. É. E era bem grossa. E era bem grossa. Então, para tapar bem, para ficar bem perfeitinho, a gente vai ter que passar mais uma mão amanhã. Mas não tem problema, né? Passa mais uma mão amanhã. Ah, o quê? O café, né? O café, né? E aí a gente vai vir... Eu faço igual eu fiz hoje. Fiquei dormindo a tarde inteira. A gente vai vir para a sala amanhã. A sala vai ficar zica. Não, só... Não, pega a diferença. Pega a diferença do rolê. Gravando aqui. Parei de branca. E agora, gravando aqui, parede amarela. A diferença. Não, não, merda. Porque a luz deixa a parede quase branca. É, porque tu tá vendo na GoPro. É, porque tu tá vendo na GoPro. Tu vai ver a diferença. Porque aqui fica bem mais escuro. É, mas na câmera tu fica branco. Agora a gente vai poder gravar. Mas branquinho vai ficar bonito com as luzinhas. Vai ficar da hora. Vai ficar zica. Só que assim, o vídeo de hoje não é sobre pintura, gente. Quer dizer, tem relação ao lado de pintura, né? Não sei. Eu vou trolar o Jornal. Café, corre lá em cima. Vai jogar um balde nele. Gostaria, vai ficar pro outro vídeo. Nossa. Vai ficar pro outro vídeo. Vai fazer enquanto ele chegar, jogar um balde de tinta na cabeça dele. Lá na sacada. Do Eduardo vai ser melhor. Oh, verdade. Café, sobe lá no quarto, na sacada. Tem um pano estendido branco. Pega, corre. Acelera, um pano branco que tem lá. Corre, na sacada, estendido. Olha o funcionário. Não, é. Deixa o cafezinho da tarde tudo aqui, né? Olha o funcionário que eu acabei pra minha vida. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas é mó bom gravar com essa roupa. Deixa eu contar pra vocês a trollagem que eu vou fazer. Eu vou pegar um pano branco que eu tenho lá e vou jogar por cima da mão. A hora que o Jornal tá chegando, olha o besouro. Bezorreando. Eu vou jogar o pano por cima da moto. E a hora que o Jornal tá chegando, eu vou deixar a GoPro escondidinha. Porque agora a gente pode trolar com coneiros escondidos. Porque com o celular, ele sempre enxergava o celular. Esse aqui? Deixa eu ver. Quer ver que ele veio com o meu lençol? Vê. É esse mesmo. Só? É esse mesmo. E aí, a gente vai enrolar ele. Ele vai perguntar, ele vai perguntar, por que que o pano tá aqui? Não, era só pra proteger a moto, porque nós tivéssemos pintando a casa, entendeu? Nós tivéssemos protegendo a moto. Ó, chegou o iFood. Chegou. É compra do mercado. E aí, vai lá, café. Recebe lá. E aí, a gente vai contar pra ele. Mostra, mostra de longe. Mostra. E aí, ele vai perguntar, por que que a moto dele tá assim? E eu vou dizer que é pra proteger, porque, né? Pra não acontecer acidentes. E aí, ele já vai ficar cabreiro, tá? Mas, que acidente, pra vocês, né? E aí, vou deixar ele brabo, achando que nós pintamos a moto. E aí, a hora que ele tirar a cabra, ele vai ver que nós não pintamos a porra nenhuma. Mas, primeiro, nós vamos deixar ele bem brabo. Mas, podia, né? Primeiro, nós vamos deixar ele bem brabo. Não, é porque puliu a moto. Ah, mas ele tá merecendo. E aí, tipo, se botar branco, vai escorrer nas partes pretas, depois pra lavar. E daí, vai manchar, entendeu? Por isso que eu não vou pintar. Eu ia pintar com tinta guache. Eu ia passar tinta guache. Eu sei, é pão pra toda a obra aí, ó. Então, eu achei melhor não passar. Porque eu ia me prejudicar, depois que eu ia ter que pagar o topo alimento. É. E aí, vamos achar um lugar pra... Vamos botar na árvore de Natal, Gopro. Nossa, verdade. Nossa, ele nem vai ver. Nem vai ver. Aham. Meio. Ué, é bom pra você fazer os vídeos aqui, ó. Claro, pô. Pra derrubar ali. Óbvio. É óbvio? É óbvio. É óbvio, Pio. Fui abduzida. Você sabia? Eu vou contar essa história pra vocês. Ah, perguntei. Não conta nesse vídeo. Não, não vou contar nesse vídeo. Mas eu vou contar. Vídeo especial da minha abduzão. Que você fazia os vídeos zoando. Não, você fez os vídeos zoando do ET. Não, você fazia os vídeos zoando do ET. Eu vou começar a chorar. Eu fazia. Você fazia os vídeos zoando do ET, a dancinha do ET, o círculo do ET, não sei o que. Até que eu fui abduzida. Toma, distraída. Ah, não conta ainda. É. Por que você não contou? Mas eu tenho que contar a história toda. Pra vocês entenderem por que eu tô falando isso. Mas enfim, gente. Bora, vamos colocar a GoPro ali. O Jonathan já deve estar quase chegando. Porque eu mandei mensagem pra ele e ele disse que já tava vindo. Então... Ah, cara, eu vou botar a cortina ali. Jonathan, cadê a comida? Você tá com o Broga? Para, pô. A comida já tá lá. Tô fazendo tapioca pra nós. Palhaço. Meu Deus do céu. Bora, vamos colocar a sua boca. Chegou, tá entrando. Não sei. Não sei. Ei, ele tá tirando as coisas do carro. Ô, situação. Ou vocês vão pegar uma coisa pra nós gravar aqui, ó. Que só vai pegar aqui, ó. Não sei. Não sei. Não sei. Ele tá tirando as coisas do carro. Ou vocês vão pegar uma coisa pra nós gravar aqui, ó. Aí pega, ó. Pega aí e aqui a porta. Ui, eu tô com certeza. O que é que tem de bom hoje, amor? Comida. Ai, ai, ai. O que você aprontou nessa xj aí? Nada. Só botei o pano aqui porque o café já tinha feito cagado. Ei, ó. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Vai, ó. Tá gravando. Não é? Tá gravando. Eu tava lá naquela parede lá. Não tava aqui. Não. Era tu que tava aqui. Pera aí, né, amor? Nossa, coisa linda. Você tem coisa aqui. Só que a menina vai pintar aqui, ó. Tá linda. Eu só tô comendo a minha tinta, né? Não, deixa. Ou se só tava não caiu a tinta, né? Mas é. É que o café já tinha feito cagado. Daí eu peguei. Ah, o café com limão, né? Eu tava lá. Eu tava dormindo aqui a toda. Ai, isso. Tem nada, amor. Para, amor. Não vai ficar. Sai, amor. Sai, amor. Sai, amor. Não vai ficar. Ai, amor. Não vai ficar. Tanto bem isso aqui. Tem nada, amor. É que amanhã a mulher vai limpar o teto. Daí vai deixar a câmera, cara. É, eu tô vendo, mas você vai dando... Ah, a GoPro. A GoPro nem dá dentro. Certeza que é a GoPro. Mano, não mexe, não mexe, mano. Eu vou achar essa GoPro aqui. Não mexe, mano. Não mexe, mano. Não mexe, mano. O que vocês fizeram aqui, caralho? Nada, amor. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Quebraram, é só coisa. Não, amor. É só porque eu fiquei com medo do café. É que eles já estão fazendo cagada. Aí eu tô sempre feliz que ele tira. Você já quer saber? Não. Tu que tava nesse canto aqui. Amor, deixa eu... Silêncio, deixa eu explicar. Como é que? Não tô gravando nada. Ó, o Proto tá lá em cima. Tô vendo nada. O Eduardo não botou pra carregada, eu tava pintando. Escuta, eu tava pintando aqui e o café tava pintando lá. Aí, eu fui lá fazer a rebarba e o café veio pegar o resto da coisa que tava aqui. Mentira. E aí, aconteceu um acidente, eu consertei o acidente, só que pra não piorar o acidente, eu botei o pano pra não acontecer de novo. É. Mas não é nada demais. Não fui eu, não fui eu. Não é nada demais, é sério, amor. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Vocês viram fazer, amor? É sério. Não, tem que ver então. Mas deixa pra amanhã. É melhor. Agora tem muita gente pra você dar um xilique. É, espera. É, eu vou pra casa. Tem muita gente pra dar um xilique. Mas que fique bem claro que não vai ficar. Ô, eu vou pra casa minha roma, não me leva pra lá dentro. É que é roma. Caiu lá mais de tinta. Não tira, não tira. Nossa. Não tira. Não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe. Deixa, deixa de... Seus, porra. Não mexe. Vocês vão aguentar o xilique depois. Não, vai. A gente quer... Ah, é amanhã pelas rodas. Não, não sei. Não, deixa o dedo que tá aí, mano. Eu quero ver, pô. Não, pô. É melhor deixar, amor. Sério? Deixa. Deixa o meu xilique amanhã. Hoje em dia a gente tá pra nós. É, amanhã você olha. Eu acho que tu vai ligar tudo nas minhas costas. Aproveitar que eu tô aqui e vai ter que me mostrar. Não mexe, mano. Mas a culpa foi sua. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Olha aqui. Quebraram o bailão. Olha que traga. Não, não, não. Não mexe. Não mexe. Tu vai jogar nas minhas costas quando eu não te mexe. Não mexe, mano. Puta merda. Olha daqui. Olha daqui pra te enxergar. Olha daqui. Senão tu não vai enxergar. Olha ali. Olha ali. Se prepara pra merda. Tu que vai tomar. Nossa. Quando ele refodeu. Tá vendo, né? Nossa, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Pula a merda. Olha a merda. Nossa. 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não. Tu que tava nesse canto aqui. Porra. Silêncio. Deixa eu explicar. Vamos aqui. Não tô gravando nada. Ó. O Proto tá lá em cima. Não tô gravando nada. O Eduardo não botou pra carrega lá no Proto. Eu tava pintando. Escuta. Eu tava pintando aqui. O café tava pintando lá. É. Aí. Eu fui lá fazer rebarba. E o café veio pegar o resto dessa coisa que tava aqui. Mentira. E aí. Aconteceu um acidente. Gente. Eu consertei o acidente. Sabe aí. Só que pra não piorar o acidente eu botei o pano pra não acontecer de novo. É. Mas não é nada demais. Não fui eu. Não é nada demais. É sério amor. Não fui eu. Não é nada demais. Não fui eu. Não fui eu. Puto já. Imagina você. Nossa. Pô. Porra, não tô ligando meu. A cara deles foi muito engraçada. Essa é uma troalagem. Nossa. Pô. Lá lá dentro. Pô. Mas tem que não pegar a mão. Pô. Mas eu tô lá. Caraca, mano. Fica melhor. Pim só. Na minha cabeça pensei que ela venha ter saído e fica aí com a moto. eu pensei que tinha pintado e eu sabia que alguma coisa estava gravando eu vi que o celular dela estava morando eu lembrei a gopro e eu fiquei procurando olhando esse pieto todo e não fica a tua reação é que assim ó eu vou contar real eu contei no vídeo já porque eu não fiz real eu ia passar tinta guache só que você puliu a moto e ai na hora de lavar tinta guache ia entrar nesse cantinho pretinho e depois ia ser uma bosta pra tirar, ia foder com o negócio ai ai eu falei vamos só botar o pano por cima e enganamos ele não deixamos ele olhar por nada ai tem que pegar e pula mas quando falar que ta amassado ou quebrado ai foda agora só pra te ficar pra te ficar chegou os teus presentes eu vou treinar baguá hoje de quem que é vou mostrar como eu gosto do bagulho esse ai quem deu é da chupi camisa da Ennestrel muito bom se vocês quiserem me dar um presente de dia me dê umas camisas assim uns bagulhos assim de número grande tem que fazer a caixa postal de novo né não tem mais o azul é a mais top e essa aqui também essa ta bonita pra caralho saiu do 24 o que mais chegou? não chegou minhas peças da Mustang? nossa senhora quando chegar vai sair vídeo que bom vou pintar de rosa não vou colocar no HB20 vou colocar no HB20 nossa senhora maravilha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado da trollagem vocês estavam pedindo trollagem com ele aqui ó faz ó e aí hoje eu tive a oportunidade de inaugurar a minha câmera depois que ele já inaugurou milhões de vezes né tudo pra quanto é canto então hoje eu inaugurei com sucesso a nossa nova GoPro aqui do canal tá mais calminho? tô calminho né vim com as paredes pintou aqui sim tá tudo pintadinho amanhã só tem que dar mais de uma mão aqui ó tá ficando massa né sim botar em tudo é isso ai é nois valeu? tchau tchau